Olá amados, a gloriosa paz do Senhor, ei, deixa que digam que falem de você, falem que você não vai conseguir, que você não fará, que você não irá, mas se as pessoas vão tentar te parar, porque o teu potencial é muito grande, pois você tem um Deus, o único e eterno Deus, ele é maravilhoso, majestoso, glorioso, ele é o eterno Deus, ele é o único Deus, Deus, não se limite, não diga assim, ah não vou, não consigo ir, não posso fazer, não posso viver desse jeito, antes diga assim, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, em nome de Jesus, não se limite, pois o teu Deus te deu autoridade para pisarmos em serpentes, para derrubarmos muralhas, o nosso Deus é o maravilhoso, é o glorioso, é o majestoso, a Deus, a honra, a glória, a louvor, a adoração, portanto, não se limite, deixa que as pessoas tentem te limitar, mas no caso, você diga assim, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, em nome de Jesus, não se limite, amém?